ok pessoal então agora vou ensinar pra vocês como fazer para inserir menus e nós vamos ir a onde no nosso template né então aqui a gente vai botar inclusive isso aqui vamos botar eles um pouquinho para baixo aqui já que nós vamos estar inserindo então aqui menus voltar aqui então um pouquinho para baixo esse cara aqui tá certo então aqui nós vamos inserir menus aqui você vem em creation vem aqui em navigation escolha aqui menu certo isso vem aqui e coloca esse menu aqui certo automaticamente então ele vem aqui para criar um controle de menus certo vamos dar um próximo o nome do menu menu no name 1 vou deixar esse cara aqui mesmo tá certo então aqui o que eles vão fazer veja que nós temos já esse menu aqui certo se você rodar aqui a tua aplicação certo a deixou deixa eu rodar ele aqui de novo aqui certo vai atualizar aqui as páginas aqui certo tá vendo aqui nós temos aqui os menus aqui na aplicação certo de todos eles têm aqui o menuzinho certo então o que nós vamos fazer agora é bom nós podemos fazer o que a gente pode vir aqui por exemplo a gente vai clicar aqui clicar aqui clica aqui certo clica aqui dentro a vez que nós temos aqui o menu tá aqui menu menu sistema menos sistema enfim certo pode definir isso que é horizontal vertical aquela vez que ficou então agora na vertical eu quero que ele seja na horizontal tá certo então vez que está ele aqui nós temos aqui os controles aqui aqui ó menu certo temos aqui os botões aqui e dentro do menu nós temos aqui opção opção 1 aqui ó certo opção 2 certo que é cada um deles aqui dentro então como eles vão fazer tu pode vir aqui ó clicar dentro dele aqui e estar adicionando mais menus certo é muito legal isso aqui ó clica fora aqui clica dentro e pode estar adicionando mais menus clicou aqui ó se vier aqui e dá adicionar um submenu ele vai criar mais um menu aqui do lado certo se tu clicar dentro dele a vez que ele selecionei só ele aqui ó aí vai com o botão direito daí você manda adicionar um submenu aí ele adicionar para baixo aqui tá certo então por exemplo vamos porque esse primeiro aqui é fosse eu vou ir aqui com a descrição aqui ó vejo que nós temos aqui a descrição todas as informações é eu quero eu quero simplesmente vir aqui e e fazer algumas modificações por exemplo se vai aqui com o botão direito certo vai em option description e vem aqui e bota aqui eu quero que eu quero que seja cadastros certo esse cara vai ser cadastros esse cara aqui vai ser consultas certo esse cara que vai ser por exemplo utilitários pagamos aqui ok ok certo e nós temos eles aqui tá certo e aqui dentro desse cara que a gente adicionou um aqui tá vendo a vez que ele ficou com esse nomezinho aqui eu posso vir aqui com o botão direito option description certo e mudar aqui então para para por exemplo clientes certo então nós mudamos aqui para clientes certo aí eu posso e aí tu clica em clientes botão direito adicionar um depois add after então after depois adicionamos aqui então agora o de fornecedores clientes e assim por diante pessoal aí eu quero adicionar mais um aqui ó é um de saída para sair por exemplo sair por exemplo tá certo agora vejam que aqui ó ficou para o ideal seria você vir aqui tá obter clientes certo ou seja o cadastro de clientes cadastro de clientes ok para ficar depois mais fácil de você é saber identificar esse camarada aqui então é cadastro de fornecedores ok esse que pode ser só sair sem problema nenhum esse cara aqui mesma coisa sai clica aqui dentro botão direito a dd é um submenu certo e vem aqui e aqui poderia ser então por exemplo seria consulta de clientes por exemplo consulta consulta de clientes e aqui então a gente poderia para clientes certo e assim por diante certo vamos vamos pegar agora termina de ficar aqui pode dar um ex que para sair dele certo desses camaradas quiser pode jogar um pouquinho ali com o encontro você seleciona todos eles já estamos botais um pouquinho aqui mais pra cima aqui sem problemas nenhum aí vamos aqui seria só um atalho né só pra depois tu quiser pode tirar essas camaradas aí sem problema nenhum então ok olha só então nós temos aqui cadastros clientes fornecedores e assim por diante tá ok aí nesse caso que de repente aí você vai pegar e vai ignorar esses esses home aqui essas coisas ok tudo bem fica fica a seu cargo se tu não quiser mais pode vir aqui e eliminar eles bom para mim fazer fazer e chamar ele o que nós vamos fazer a gente vai clicar aqui certo vejo que aí tu vem aqui no clientes certo aí você vai com o botão direito aqui e vai em option aqui é que tu manda dizer o que ele vai fazer ele vai chamar a tua página de clientes clientes certo fornecedores botão direito opção aqui vai chamar a página de fornecedores ok beleza puro vamos rodar esse cara aqui vai abrir aqui uma nova aqui olha só clientes chamou clientes fornecedores chamou fornecedores como pode estar vendo aqui tá certo pessoal então muito simples muito fácil aqui a parte de criação de menus e fica um menuzinho relativamente legal ok show de bola então um grande abraço até a próxima aula até mais e tchau tchau